Eita, gravando já? Pode apertar? Tá contando o tempo isso? Tá. Então tá. Que isso, papo? Ó, ó, tá soltando. Não, é grande mesmo? Nossa, dá um set. A Marisa é a mãe. Tá vendo ela? Fez tipo assim, meio círculo e um seguindo. Tchau, tchau, tchau. Vocês vão ver o bicho, tanto que ele é gordo. Eu quero ver ele. Pablo! Sem torcer. Não, assim, do jeito que tava bom, né? Quer esperar de ver? Quer dar um tempinho? Não, não vou. Depois você vai poder conferir tudo nos vídeos. Eu vou te explicar o que que rola, então. Tá vendo esse pontinho preto aqui? Isso é a bunda. Esse é o poro, o poro anal dela. Ela respira por aí. A boca tá do outro lado, ela tá comendo os bichos. Tudo isso branco é tripa. É ovo. É ovo dela. Então se isso estourar aqui na sua pele, você vai ter milhares de ovinhos, assim. Essa é a Tunga Penetra. Eles espalham mesmo? Espalha. Mas lógico que não, você vai ficar passando um monte de coisa, mas vai dar muito mais trampo por você. Ai, agora tá. Tipo assim, tem risco dele espalhar e começar na... Que tal virar agora? Vira, vira, vira. Vem pra calça aí, Mário. Põe a cadeirinha pra esse lado. Tá gordo pra caralho. Mas não tá coçando o que você falou, né? Te juro que não, ué. Eu acho doido esses parasitas que tem a mãe de ficar numa boa, assim, ficar coçando. É, ué. Vivendo a sua vida, né? Tipo, quando a gente batia no pênis era tenso. Já tem uns ovinhos aparecendo. Tanto é que tu tava achando que eu ia encravar. Não, não posso estourar ela, não. Por isso que você faz um círculo. Você tira ela, sabe só. Aí você tira a tampa. É, não, ela sai inteira. Saiu? Não, ela ainda tá mais agarrada. Acho que eu vou ter que cortar. Não, mas tira o resto tudo primeiro. Mas tá bonita, hein? Tá bonitassi. Nossa, essa agulhada foi fantástica. Foi providencial, foi providencial. Não, ela tá dando as agulhadas muito perfeitas. Aí vem o bicho do meu pescoço. Tá com a agulha, bicho, a minha cara não ficou certo. Tava longe. Você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Termina logo. Eu vou gravar e ia ser bem pá, né? Você não pode dar o de mulherzinha hoje, não. Ó. Acho que tá doendo e não coçando, porque é nesse lugar bizarro. Mas é sempre é isso. Vai tá doendo? Deve tá, né? É meio de coçar, né? Tá doendo. Esquisito. Agora vai doer. Tipo vazio. É, aí vai doer mesmo. Foi palpado. Aí vai doer mesmo. Aí vai doer. Segura firme aí. Você é forte, menino. Mas foi preciso o corte. Foi super justo. Mas a parada é um pouquinho de tempo pra ele, eu acho. Foi uma parada, galera. Tive que rir. Você quer fragar? Cheguei. Vai. Não. Nossa. Nossa. Tive isso. Não pode esse trem, não, velho. Não pode esse trem, não. Se você apertar de novo, você pode rir, não. Nossa, Pabra. Eu nunca vi um bicho de pé tão gordo na minha vida. Que noz, velho. Ele já tava presto a botar os ovos. Nossa, ele deve tá fervendo. Não, peraí. Aqui em cima que tá preso. Isso aí. Bem próximo a unha. Não, não torce a perna, não. Não, não torce a perna, não. Não, não torce a perna, não. Gagueja, pode. Não soa muito boca direita. Tá de cosqueira. Tá rolando assim, né, velho. Eu não tô nem olhando, né, velho. Aí. Fica quieto, Pabra. Para, galera. Tirar essa parada logo aqui. Não, não torce, pode a parada, não. Eu não vou explodir a parada, não, galera. Nossa, ele é muito maior que você tá me impressionando. Ele é profundo. Nossa, sério. Tem raizão dentro de você já, velho. É, tá tendo que fazer incisões internas. Pabllo, Pabllo. Pabllo, Pabllo. Pabllo. Ó, tá tendo que fazer incisões internas. E agora vai arder um pouco, mas isso aqui vai ser necessário. Hein, Pabllo? É porque ele tá tão grande que ele grudou na parte interna do seu dedo. Geralmente ele só tá grudando na pele. Tem que tá na carninha também. Nossa. Nossa, será que deu nóia então? Não, deu nóia. Tá de boa. Deu nóia se eu dormi mais um dia com isso no seu corpo. Fundinho. Galera, nunca vi um trem desse na minha vida. Eu tô torcendo seu pé, né? Foi mal. Não era nervo, não era vaso. Gente, tô deixando a barra. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu terminar esse trem logo. Ô, é porque tá muito emocionante. Ainda bem que a gente tá filmando, velho. Porque... Então segura isso, Tete. Realmente, velho. Apoia aí na minha perninha. Eu não garanto a tua qualidade, não. Eu tô prestando mais atenção. Nossa, o HD é doido demais, galera. Pô, porque... Olha só o tamanho desse negócio, velho. Eu quero ver onde ele tá preso. Embaixo, embaixo. Não, ó, Pablo. Foi mal. Não, fica quietinho, velho. Qual é... Seu umbe ou saco de batatas? Não mexe todo, não. Só seu dedo. Foi mal. É mesmo, é isso aí. Cheirou? Cheirou. Dá uma limpada. Buraco. Não, o buraco já tá feito, velho. O buraco tá feito, velho. É verdade, não, velho. O buraco é o bicho que tem dentro. Ele ocupou. Essa parte foi o que ele comeu. Eu vou mostrar esse pessoal de parasita, porque eu tenho uma prova terça-feira. Eu, infelizmente, ainda não tô tendo a manhã da matéria. Mas depois disso aqui, ela tem que... É, ele tá sangrando aí. Tem ainda mais? Ó, pegou no vaso. Mas ele tá aí ainda, velho. Ô, ele tá preso aqui, tá preso aqui. Tá meio de eu. Não, ele tá preso perto da unha. Perto da unha, Mari. Peraí, galera. Não, eu entendi, né? Foi mal. Só que eu tô... Quer chamar a moça pra eu ver o bicho de pé? Rola, porque... Toma lavada com água oxigenada? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Vem cheio de bolha. Pega outro, pega outro. Minha irmã é enfermeira e ela falou que a última coisa que você deve passar numa escada é água oxigenada. É, velho. Água oxigenada... Que o negócio só corrói mais. Água oxigenada eu também não gosto. Não presta um negócio. Esse trem também é muito forte, né? É bom, não. É. Muito é de stringente. Ó, Pabllo, relaxa aí, velho. Foi mal. É porque tá cabuloso mesmo e tem que... Eu não ia ter a mãe. Ainda bem que foi a Mari. Ó, tá doendo pra caralho. Sério mesmo. Tá tipo no nervo. Eu tenho uma pinça. É melhor tentar... Puxar ele com um papel. É porque eu não quero rasgar ele. Se rasgar ele, aí já era. Não, agora tá doendo muito. Sério mesmo. Eu sei. Peraí, mas dá uma parada. Volta o filme daqui a pouco. Ele tá doendo mesmo. Desculpa. Começa o outro. Tô tentando ficar. Eu sei que você tá mandando ver. Só porque ele tá pegando nele. Esse tipo, puxar ele nessa direção assim com papel. Só cor tipo... Ou o hangar, assim. Tentar arrastar ele. Deu pra sentir a agulha no osso, assim, sabe? Não chegou, não. Eu sei. Eu tenho... Bom, eu tenho gás, pincis, mirtiolate. Eu tenho... E micropore. Antisséptico. Tá. Antisséptico. Spray. É bom. O que que é? Você vai fazer iodo? Não é álcool. É arnica, na verdade. Mas ela tá no álcool, então... Mas acho que a arnica é muito bruta. Não, foi mal, mas... Não, não faz, não. Tá vendo, velho. Deixa eu ver, rapidão. Deixa. Ele tá aí, sacou? Ele tá agarrado na minha unha aqui, então... Exatamente. É isso que tá pegando. Vai tirar, mas... Eu acho que seria bom não puxar ele. Mas é o seguinte... Vai doer, então tem que ser rápido. Então eu vou concentrar, assim, um minutinho e saio. Um minuto. Tem 60 segundos. Você acha que vai doer por causa dessas pelinhas mais gordas que teve? É, eu não tô pegando o seu nervo. Não vou deixar o seu dedo sem movimentos, eu juro. Não, eu sei, porque é tipo uns... É porque ele tá agarrado em sua carne. Você não acha que convém cortar o cantinho da unha e tentar tirar? Não, corta a unha agora. É, ué. Tem isso. Que isso? Descolhe-carte? Você precisa de uma menina aí pra ver? Não, não. Posso, mano. Depois a mãe dele não gosta. É. Pinça, não quer pinça. Tá bom, como assim, Mari? Se você puxar por ele, assim, com uma coisa que não... A agulha é um trem muito machucante, velho. Pabllo, segura a onda aí, rapidão, velho. E se você soltar a parte da unha também, sacou? Não, ele vai sair, galera. Segura a onda aí, Pabllo, vai. Você é um cara fortão. Não, vai sair. Paguei. É a boca dele que tá grudada. Vai arder, porque eu tô expondo sua pele, seu músculo, tipo. Nossa. Não é o bicho. Ele não tem ventosas ou uma parada, assim, não, fraga. Ele só tá... Não, agora fomeu. Essa última aí, você teve a mãe. O que aconteceu? Não teve a mãe, não. Ele estourou. Nossa, tá zoando. Não, tô falando sério. Então é puxar agora. Não, é tranquilo também. Pabllo, para de mexer, bicho. Que saco. Xingar. Agora é tirando a brutalidade. É aqui em cima. Pabllo. Puxa e pela... Aí. Ó o açouguismo aí. Agora foi... Eu tô enxergando. Não, tá de boa, tá de boa. Tá com a mãe. Peraí, ó. Mó. Eu tô sofrendo. Desculpa. Não, tá de boa. Porque ela quis resolver rápido, assim. Tá quase saindo, velho. Pega outra garra, gente. Pode chorar, pabllo. Pode chorar, pabllo. Pode chorar. Pega outra garra. Deixa eu ver. Nossa, pegou na lente da câmera agora. Segura aqui, por favor. Ai. Não, velho. Mas é muito animal. Eu achei que ia ser muito mais de boa. Mas cada dia que você passa e demorar pra... Ele é muito maior que parecia mesmo, velho. Mas eu... Vai rolar um própolis aqui depois. Vai ficar... Nossa, eu nunca vi um bucho de pé tão grande na minha vida. Tardendo pra caralho. É, tipo, antes não tava doendo quando... Tipo, parado, né? Puxa. Puxa as três, velho. Puxinho. É isso. Puxa. Peraí, eu vou pegar na pista, velho. Pelo amor de Deus. A agulha vai ficar agulhando, menina, linda. É? Nem acho que já tá na... Essa aqui é a parte que falta pra soltar. Cadê o acendedor? Você pegou no ponto. Acho que sai agora. Dá um esquina aí, Pablo. Aí, é bom que você abstrai, ó. Ih, tudo bem? Pega um esquina aí, ó. Acho que já saiu. Pablo. Não, tem que cortar, galera. Não horrorizei com ele. Ah. Saiu? Saiu. Doido. Toma aí, olha. Faltando trem, viu? Não, é claro. Ele comeu tudo. Nossa, tem essa pelinha última aí, ó.